Um bom começo é o primeiro passo para que tudo na vida seja feito com sucesso, não é verdade? E com a corrida não é diferente. Por isso, no quadro Hora de Correr de hoje, você vai acompanhar dicas sobre como começar a correr da maneira correta. Hora de Correr. Oferecimento SupraSoy. O seu momento de saúde. Depois de terem feito todos os exames clínicos e seguido as orientações iniciais de um profissional habilitado, uma dúvida muito comum entre os novos corredores é saber de que forma devem começar os treinos. O treinamento de base é uma das etapas mais importantes para quem está começando a levar a corrida sério. Ele que vai dar o alicerce de tudo. Fazer uma tecnologia da casa. Quando você constrói uma casa, primeiro você não faz alicerce, não sementa ela todinha para poder aguentar a estrutura. Se não fizer o treinamento de base corretamente, ele vai trazer muitos problemas de lesões e outras coisas. Você corre o risco de ter tendinites, problemas musculares, na lombar também. O treinamento de base dura em média dois meses e prepara um novo corredor para a prática da corrida a níveis mais avançados de treinamento. Para que os resultados sejam positivos, é importante que o corredor respeite os seus próprios limites. Uma dica é ficar atento à frequência cardíaca através de um aparelho chamado monitor cardíaco. A respiração também revela muito sobre a capacidade física do atleta. O corpo também dá sinais de que você precisa parar. Quando você está sentindo fadiga, está muito ofegante e não consegue falar durante a prova, o seu corpo pede para você parar. Então você tem que estar prestando atenção nesses aspectos aí. E no dia 24 de dezembro será realizada aqui em Natal a Corrida Alvinegra. Para outras informações, acesse o site www.corridaalvinegra.com.br